O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da coordenação didática do curso de Filosofia da Unimundo. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal Agenciamentos que atualmente está vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. Nós contamos atualmente com mais de 30, 35 professores, pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo também, de várias universidades, que com certeza vai ajudar as nossas discussões em torno da filosofia, das ciências humanas, enfim, do pensamento de modo geral. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e hoje nós receberemos aqui para uma prosa que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, o Felipe Sepas, que vai falar com a gente sobre ensino de filosofia e antropofagia. Gostaria de agradecer demais ao Felipe pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui com a gente para esse encontro. e dar boa noite e dizer a ele, para ele se apresentar, falar um pouco da trajetória dele, dos trabalhos que ele tem desenvolvido. E logo depois da apresentação, fique à vontade, Felipe, para fazer a exposição do tema que você sugeriu para a gente hoje, tá bom? Obrigado e boa noite. Bom, obrigado, Alex, obrigado pelo convite, obrigado pela presença aí de vocês aqui no canal. Bom, eu sou professor da UFRJ, trabalho com a formação de professores de filosofia para o ensino médio e pesquiso e trabalho na pós-graduação de filosofia no PPGF, lá no IFIX. Eu tenho trabalhado já há algum tempo com a questão da antropofagia, a partir dos trabalhos do Oswaldo de Andrade. Devo dizer que eu cheguei, cheguei a esse tema por vias meio tortuosas, estava estudando Derrida, Rousseau, e aí, né, gramatologia, Rousseau, e tropecei nessa questão do bom selvagem, né, e, enfim, é um tema que todo mundo, em algum momento da sua trajetória, acaba estudando, né, lendo sobre e tal. Mas, então, eu resolvi estudar e trabalhar, pesquisar de uma forma mais sistemática essas questões, até porque, assim, logo depois que eu comecei a pesquisar esses temas, né, veio a Lei 11.645, que institui, né, no ensino médio questões relativas à história e cultura indígena. Você já tinha a lei que instituía questões de história e cultura afro-brasileira, e na 11.645 acrescentou a obrigatoriedade na escola de se trabalhar cultura e história indígena, né. E aí, eu achei interessante, a partir desse estudo da antropofagia, pensar como é que esses debates em torno da questão da antropofagia... Eu estava estudando a partir do Oswald, né, mas aí eu pensei como esse tema como uma porta de entrada para pensar aspectos, né, da história e da cultura indígena, que pudessem ser articulados com o ensino da filosofia, né, pensar a importância da nossa herança ameríndia, né, das nossas culturas ameríndias para uma... enfim, para o ensino de filosofia nas escolas. Então, eu tenho trabalhado bastante sobre... sobre essa perspectiva e fiquei pensando, né, o que eu poderia trazer hoje, né, para nós aqui. Nesse período de pandemia, eu participei de algumas lives e em todas elas eu improvisei, né, apresentei, assim, de uma forma mais livre, solta, essa questão, né, essa perspectiva de estudo e tal. E aí me deu vontade como essas lives estão disponíveis, né, no Caio Souto, a da Priscila, do Parreseando, né, você clicar no YouTube, botar meu nome, Felipe Sepas, antropofagia, vocês vão poder acessar essas, digamos, essa panorâmica, né, dessa perspectiva com a qual eu tenho trabalhado. Eu pensei que seria interessante apresentar algo mais, digamos, mais arrumadinho, mais específico, né, digamos, uma perna, né, dessa pesquisa. Dentre os textos que eu tenho, que eu já tenho escritos, né, sobre o tema, eu achei interessante escolher um deles que desenvolvesse algum tema importante, né, no que diz respeito à relação entre antropofagia, educação e ensino de filosofia. Daí eu, claro, né, sem muito tempo para desenvolver um novo texto, eu acabei de entregar um texto ontem para publicação, a gente está nessa correria danada, a pandemia parece que, né, multiplicou as tarefas, né, intensificou radicalmente, né, o nosso trabalho. Eu, então, vendo aqui de alguns textos que eu tenho já escritos, eu escolhi, né, resgatar um texto que estava meio que no limbo, que é um texto sobre a questão do conformismo na educação e a antropofagia. Então, eu quero ler para vocês esse texto, vou variar um pouco hoje, em vez de ficar falando, assim, improvisando sobre essa perspectiva, eu vou ler e acho que comentando, enfim, tentar não fazer uma coisa chata de ficar só lendo e tal, mas comentando esse texto. Foi um texto que eu escrevi em 2018, em fevereiro de 2018, para apresentar num seminário, um coloque que a gente organizou lá na Unicamp, com Silvio Galo, num projeto Capes Cofé Cúbico, com o pessoal da França e tal, não sei o quê. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a leitura desse texto, eu acho que ele vai, assim, me tomar uma meia hora, 40 minutos, e a ideia é um pouco pensar a antropofagia numa perspectiva de ensino não conformista, inconformista, ou, se a gente quiser, emancipadora, crítica, enfim. Mas eu gosto da ideia do não conformismo. O tema do congresso do qual eu participei era, precisamente, a questão do conformismo na educação. E eu começo falando que o conformismo é, de fato, um risco, algo que a gente deve temer, seja porque, simplesmente, pode deixar intacto um estado de coisas global, em que, para ser breve, em que predomina a desigualdade, a violência, a exclusão, etc. Eu lembro de uma tirada do Bernard Shaw, que é, todo progresso depende do homem não razoável. Agora, a gente tem que pensar nessa ideia, desde uma conotação, fora de uma conotação atomista, voluntarista, ou mesmo, a gente pode imaginar, escalafobética. Imagina se a gente consegue imaginar o Bolsonaro como agente do progresso, pensando como uma figura não razoável. Mas, se a gente pensar fora dessa perspectiva voluntarista, ela não tem essa ideia de um conformismo como quebrando as estruturas que asseguram uma certa regularidade da sociedade, que impede que ela evolua no sentido de superar violência, desigualdade. Essa ideia da não razoabilidade e do inconformismo não é excludente com a ideia de um comum. E eu queria explorar um pouco essa ideia do comum, de uma busca de um comum. A busca do comum não exclui a potência inconformista do indivíduo. Eu acho que, ao contrário, a busca do comum parece pressupor, por definição, a afirmação da diferença e a impossibilidade de homogeneização, de hegemonia, caso em que haveria não mais o comum, mas, antes, subordinação, dominação. Então, eu acho que vale começar a distinguir entre o sentido do comum como algo já dado, como aquilo que garante, de algum modo, uma comunidade, e o comum como aquilo que pode e deve ser construído a partir da diferença. ou de algo que pode ser negociadamente compartilhado apesar das diferenças. tem outros sentidos do conceito da palavra comum, que é o ordinário, o comum como ordinário, e tem o sentido do comum também, como a gente usa no Creative Commons, aquilo que é de todos e não é de ninguém. Mas, enfim, com relação a esse primeiro sentido de um comum já dado que garante, que preside ou possibilita uma comunidade, tem um texto do Jean-Luc Nancy que eu acho muito bacana, que eu vou ler para vocês, quer dizer, vou ler uma passagem, o Jean-Luc Nancy chama a atenção para a dificuldade de conceitualizar esse sentido de comum que garante, que pressupõe que é prévio a uma comunidade. O Jean-Luc Nancy se pergunta como pode haver reunião conjunto com? Nós não sabemos dizê-lo para os outros. Dizemos precisamente sociedades holistas. E não sabemos para nós. Nós nos perguntamos como há ligação. Como pode e deve haver ligação? Mas é uma constante haver ligação. Pois sabemos, ainda que de modo bastante confuso, que o com precede sempre o sem. O comum precede o indivíduo. Fim da citação. Essa ideia de que o com, o comum precede o indivíduo e mesmo um grupo, uma família, ela remonta a Aristóteles. No começo da política de Aristóteles, ele afirma que a sociedade se diferencia em grau, em natureza, de uma mera associação de famílias. Então, há um com, um fundamento misterioso da sociedade. E esse, com esse fundamento misterioso da sociedade, está sugerido aí na citação do Nancy, ele é pensado pela antropofagia a partir da diferença. Essa ideia de que a gente não sabe dizer o que é, mas a gente fala, bom, nessas sociedades, trata-se de sociedades holistas. Sociedades em que o todo precede o indivíduo. E a gente, então, passa do princípio de que esse com, esse princípio que garante uma comunidade, ele não é o mesmo para todas as sociedades. São diferenças de concepções sobre os seres, sobre suas identidades, suas diferenças, suas relações, que constituem, que traçam os limites do comum. Então, é o mesmo que dizer que a identidade não pode ser pensada se não a partir da diferença da alteridade. O com precede o indivíduo, o múltiplo e suas relações precedem o um. E o Jean-Luc Nancy acrescenta. Aí eles colocam uma pergunta, e isso é um texto que é apresentado num seminário sobre a possibilidade do comunismo, organizado pelo Badiou e pelo Tichek e outros caras. O Jean-Luc Nancy se pergunta, mas o que fazer quando o com, esse todo específico na forma do com, não está mais dado e não pode mais ser dado de modo algum? Bom, essa questão, me parece, ela nos remete a Hegel. A ideia de que a filosofia advém de uma cisão irreparável na sociedade e que a época moderna ela encaminha essa cisão para uma radicalidade, para uma radicalização na época moderna. Então, quando Jean-Luc Nancy afirma a ideia de que o com não pode mais ser dado de modo algum, isso parece nos levar um passo além da percepção moderna, hegeliana, da constatação da simultaneidade do não simultâneo. Ela parece nos levar para a natureza aporética da condição pós-moderna, para uma radicalidade que o próprio Hegel já vislumbrava e que a gente resume nessa ideia de um pós-moderno. Segundo Nancy, o que distingue o com do comum do mero estar lado a lado seria um com existencial? É a perspectiva, acho eu, perspectiva heideggeriana lá do Nancy. Um com existencial implica que nem eu, nem você somos os mesmos juntos ou separados. E aí, cabe perguntar o que significa dizer que esse com existencial talvez não possa mais ser dado de modo algum. Em termos da nossa condição pós-moderna, em que o estar lado a lado prevalece cada vez mais sobre qualquer com existencial, seja naquele primeiro sentido daquilo que garante uma comunidade, seja daquela busca do comum a partir do diferente. Então, a partir do predomínio de uma situação lado a lado sem nada de comum, isso lembra a barbárie positiva do Walter Benjamin, da dificuldade da composição de narrativas a partir de uma situação de ausência de ligação com o passado ou com o futuro, ou das teses do Lyotard sobre o fim das metas narrativas. Na condição pós-moderna, estaríamos forçados cada vez mais a construir um comum desconectado de qualquer perspectiva comunitária que se baseie, seja na restauração de um com anteriormente dado e sempre enigmático, seja na aposta de uma resolução racional às antinomias dos processos de autonomização das esferas da vida, para usar uma terminologia habermasiana, hegeliana. Nesta condição, o comum e o comunitário se construiriam forçosamente de modos sempre precários e provisórios a partir das diferenças e mais radicalmente da consciência dessa radical situação de lado a lado, de uma ausência crescente de um coexistencial, ausência que seria o horizonte intransponível da nossa época. Construção de um comum pela pura diferença, na dupla acepção dessa expressão pela, pela pura diferença. É o pela no sentido de um através de e o pela no sentido de em seu nome. Ainda que com o único objetivo que seja, o único objetivo de evitar a violência, o desprezo que a ausência do coexistencial costuma engendrar contra toda a diferença, em especial naqueles grupos que se idealizam patologicamente como comunidades puras e excludentes, sobretudo a extrema direita. Então, é nesse sentido que as diferenças mais radicais parecem ter cada vez mais um papel fundamental em todo o processo educativo. os portadores de necessidades especiais, as diferenças sexuais e de gênero, os indígenas, os quilombolas, os imigrantes, todas essas novas alteridades, que de novas não tem nada, alteridades excluídas, que batem a porta da escola, elas, talvez, nessa ausência de um fundamento comum, elas representam a oportunidade derradeira da construção de um comum que escape a suposta oposição clássica prometida pela escola e dificilmente realizável, de uma oposição entre autonomia e adaptação. A escola, ela é a promessa dessa, de uma, de uma solução desse conflito entre a autonomia do indivíduo e a adaptação do indivíduo das normas sociais. Apesar da escola ser atravessada por uma diversidade de projetos, me parece impossível não admitir que ela está, a grosso modo, radicalmente comprometida com o projeto hegemônico, impreciso, desesperado, fracassado, de uma possível harmonização da oposição entre autonomia e adaptação. E eu acho que as diferenças radicais elas perturbam essa ideia hegemônica de uma harmonia conciliadora. E aí entra, enfim, a antropofagia, a antropofagia contra o conformismo. Essa apropriação filosófico-política do ritual ameríndio levada a cabo pelo Osvaldo, que eu entendo como uma perspectiva pós-moderna, a perspectiva do Osvaldo e não a perspectiva modernista, eu vou apresentar alguns elementos que indicam, que ajudam a pensar nessa direção, mas é curioso que os próprios comentadores do Osvaldo na época, logo, logo, ainda nos anos 20, já comentavam que o Osvaldo era pós-moderno. É muito curioso, tem alguns comentadores que é a recepção do Miramar, da poesia pau-brasil e tal, eles qualificam essa prosa do Osvaldo como pós-moderna, que já não é mais moderno, que já não é mais modernista, que está para além daquele fuso-eu inicial da semana de 22, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Mas, enfim, essa perspectiva pós-modernista do Osvaldo, acho que ela explicita uma complexa rede de oposições, de diferenças, questionando, de início, a oposição mais primária entre o selvagem e o civilizado, questionamento que tem sua inspiração primeiro em Montaigne, no clássico sobre os canibais. A síntese keizerliana, do conte de Keizerling, do bárbaro tecnizado, assumida por Osvaldo como perspectiva utópica, plataforma construtiva, anárquica, programática, ela traduz perfeitamente dois dos principais pontos que eu chamei a atenção quando estava falando sobre o conformismo. Enfrentar as aporias da construção do comum num contexto de crescente esgarçamento do coexistencial e, em segundo lugar, desconfiando radicalmente da possibilidade de harmonizar racionalmente a afirmação do indivíduo, sua autonomia e a sua adaptação às normas. Com a antropofagia, Osvaldo contrapôs de modo radical os valores tropicais associados às culturas ameríndias, como a alegria, o ócio, a virtude guerreira, a ausência de complexos sexuais, o comunismo primitivo, tudo que ele projetava nas culturas indígenas. Então, ele contrapõe de modo radical esses valores à lógica e à moral ocidentais. Mas o tensionamento, esse tensionamento que o Osvaldo propõe, nunca significou na sua obra uma oposição esquemática. Trata-se, antes, de buscar uma síntese do que haveria de melhor nos dois mundos. De um lado, esses valores tropicais ou matriarcais, e de outro, sobretudo, a técnica e as ciências modernas, mas também a liberação sexual e dos costumes e as conquistas das expressões artísticas individuais. Essa perspectiva visionária era antes de convergência do que de oposição. Mas essa convergência para o Osvaldo, e isso abunda no texto dele, é de luta, implica luta. Não é algo que está dado, não é uma perspectiva harmonizadora. Teria várias passagens do Osvaldo para demonstrar isso. Bom, a relevância das culturas indígenas para nós, ocidentais periféricos urbanos, a partir do Osvaldo, ela não estaria simplesmente no fato de que um senso do superego tribal, como ele afirma em algum momento, deveria prevalecer de algum modo sobre os indivíduos. Não se trata de absolutizar um princípio de organização social como norma, para além das próprias dificuldades de definir o funcionamento das sociedades ameríndias como se houvesse uma, são várias, há uma diversidade, hoje, em um cômpito conservador, a gente tem 240 sociedades indígenas no Brasil, e, enfim, isso é uma questão relevante, até diante da, digamos, uma perspectiva crítica ao multinaturalismo do viveiro de Castro, muitos antropólogos fazem uma crítica forte a esse multinaturalismo, porque dizem, bom, como é que esse multinaturalismo ele exprime o pensamento ameríndio como se houvesse um, essa ideia de que a perspectiva teórica do viveiro de Castro desrespeitaria a pluralidade de perspectiva de metafísica e religiosa e de organização social das sociedades do Brasil. Enfim, não vou entrar nessa controvérsia, mas eu acho interessante a gente atentar para essa controvérsia. Mas, enfim, então, assim, no caso, a partir do Oswald, a ideia não é absolutizar um princípio de organização social como norma, em grande medida incompatível com o funcionamento das sociedades capitalistas, sejam elas avançadas ou periféricas. Nada de filosofia New Age também, não se trata de agora vamos todo mundo tomar ayahuasca e, enfim, fazer pagelança aqui na cidade grande, pode até fazer, não sou contra, acho maneiro, mas em termos filosóficos e conceituais, a questão é se perguntar seriamente o rendimento dessa aproximação do nosso discurso filosófico poético, sei lá, sociológico, antropológico ocidental, que é o que nos constitui, com esses elementos das culturas ameríndias e o que sai dessa fricção. Então, trata-se de início, de início, ou melhor, de início nós podemos pensar a partir do mero reconhecimento tão cotidiano e tão teoricamente denegado de que grande parte do desenvolvimento capitalista ocidental só foi possível e, em grande medida, continua sendo graças à exploração e à aniquilação violenta, bárbara, desse modo de vida radicalmente outro. Isso é, trata-se de reconhecer e não abandonar o caráter conflitual aparentemente inerente das aproximações entre as perspectivas de vida ameríndias e as ocidentais. O próprio horror à antropofagia no Ocidente, desde que os primeiros portugueses aqui aportaram, é o índice de um desses conflitos radicais entre selvagem e civilizado, deixando impensada a natureza sacrificial das próprias sociedades ocidentais no mesmo passo que a explicita. em segundo lugar e mais importante, você ia perguntar também, junto com Oswald e com o Viveiro de Castro e com outros antropólogos e tal, sobre o potencial civilizatório dessas culturas subjugadas, seu potencial curativo como perspectiva de superação dos margens da civilização moderna. Por exemplo, nessa ideia da relação entre nós e o outro como constitutiva do outro como primeiro, como constitutivo primeiro à própria identidade e o outro incluindo seres não humanos. Então, voltando para a questão do esgarçamento do coexistencial, esse é um dos temas mais recorrentes da cultura ocidental desde o final do século XIX. Mas com Oswald, tal como Walter Benjamin, ele foi pródigo em reconhecer na herança modernista, sobretudo na obra paradigmática do Baudelaire e nas vanguardas artísticas da primeira metade do século XX, senhas para uma leitura incontornável das transformações mais profundas das condições da vida no sentido planetário. Antropofagia Oswaldiana, caramba, desculpa, eu vou fazer uma pequena interrupção só para testemunhar uma grande manifestação fora Bolsonaro, todo mundo aqui batendo panela e berrando fora Bolsonaro, muito bonito. Bom, volto ao texto. Não sei se vocês estão escutando. Então, a antropofagia oswaldiana, tal como o messianismo benjaminiano, ela articula diversos elementos que apontam para uma mudança radical, um ponto de não retorno no que diz respeito ao futuro da humanidade. A necessidade da construção do comum passa, antes de mais nada, pelo reconhecimento da falência ou de sua persistência moribunda e mortificante dos valores ocidentais hegemônicos e mais tradicionais, tais como o arbitrário das hierarquias e opressões, o predomínio do lucro, do sucesso individual, a dominação masculina, o patriarcado e, quiçá, na base de todos esses valores, a crença em verdades transcendentes, religiosas, sociais e linguísticas. Ela passa, ainda, por uma atenção ao que é ruína a história dos vencidos em Oswald, não apenas as histórias e culturas das sociedades indígenas, mas também dos negros, dos operários, dos marginalizados. Um texto que é muito pouco, muito pouco, parece comentado, muito pouco trazido à tona do Oswald, são os seus dois romances, seus últimos romances, o Marco Zero, o Chão e a Revolução Melancólica, em que o Oswald precisamente faz um grande esforço de trazer todo aquele caldo da sociedade paulista do início do século XX, de diversos seres, diversos estratos sociais que não compunham, de certo modo, que não figuravam como protagonistas do romance. Claro que ele está num momento em que isso está eclodindo com diversos outros autores, com Raquel de Queiroz e muitos outros, mas o Oswald faz isso de um modo muito específico, muito particular, e eu considero que esses romances, hoje em dia, eles podem ser lidos de modo mais... Eles ganharam em vida, era uma espécie de unanimidade, que esses romances eram a produção mais fraca do Oswald. Eu acho que não, eu acho que esses romances estão cheios de momentos muito bonitos, muito intensos, muito fortes, e nesse sentido que eu estou apontando aqui para essa, digamos, nessa perspectiva bodeleriana, de trazer à tona os extratos da condição da vida na modernidade, no início do século XX, enfim. Então, de fins do século XIX à primeira metade do século XX, do romantismo ao modernismo, as culturas indígenas sofreram as mais diversas apropriações artísticas, ideológicas, redutoras e estereotipadas. Vale perguntar em que medida o Oswald escapa disso. Hoje em dia, a gente tem pensadores, artistas, indígenas, que estão se indispondo contra o modernismo, como sendo precisamente constituindo um movimento que capturou e estereotipou uma imagem dos indígenas e eles estão querendo tomar essas imagens de volta, querendo se contrapor a esse estereótipo. Eu acho bem interessante esse confronto, mas me parece que a apropriação do Oswald é uma apropriação radicalmente criativa e radicalmente respeitosa até, porque eu diria até que a questão mesmo da antropofagia é menor na perspectiva antropofágica do Oswald. Ou seja, quando a gente vai ver o que o Oswald está discutindo sobre o nome da antropofagia é o matriarcado, é o ócio contra o negócio, é a técnica, é a liberdade sexual, a luta contra o patriarcado. Então, assim, a ideia de associar as culturas indígenas a uma espécie de prática selvagem, uma prática que seria bárbara, que seria comer carne humana, etc., me parece que ela tem esse caráter dúbio que reforça uma certa, pode ter um caráter dúbio que reforça uma certa enraizamento de uma concepção dos indígenas como sendo selvagens, primitivos, bárbaros, etc., e pode não, isso depende da sua, digamos, da sua capacidade de, assim, depende do seu conhecimento do que está em jogo ali, porque depende de você ter minimamente uma noção daquilo que a Aparecida Vilaça está estudando quando ela está estudando a questão da antropofagia entre os oariz, do que o Eduardo Vila de Castro está estudando quando ele está estudando lá as mitologias do Ozuara Arouetese, relacionando isso com os rituais do Pinambás, etc., etc., mas a gente tem essas armadilhas aí, e essa é uma das críticas também que se faz a essa ênfase que se dá à ideia mesmo da antropofagia. Mas me parece que o Oswald escapa dessa questão, precisamente porque o Oswald está buscando uma certa síntese, uma certa construção que é filosófico-literário como se diz visionária. O Oswald está pensando para o futuro, ele não está pensando para o passado, ele não está querendo, ele não, embora ele coloque questões que mais tarde, por exemplo, a antropologia vai, digamos, vai trabalhar com mais detalhes. então, por exemplo, a questão do comunismo primitivo, bom, a gente tem hoje, a gente tem na época dos Oswald não tinha muita coisa interessante, tinha alguma coisa, não tinha, digamos, estudos que desenvolvessem esse tema com a complexidade que ele exige, então, hoje a gente tem o Pierre Clastri, Testar e muitos outros autores que desenvolvem isso. Não é isso, acho que o Oswald lançou uma série de provocações para o futuro e que a antropologia pode hoje nos ajudar, esse diálogo entre aquilo que os insights do Oswald e os desenvolvimentos da antropologia, eu acho que eles são muito profícuos. Bom, voltando aqui para o texto, tem uma parte final, já são 8h41, acho que em 10 minutos eu termino isso aqui, deixa eu ver, não, é muita coisa, não, eu vou pular uma parte que é, infelizmente vou ter que pular, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, mas é, essa segunda parte, ela seria Antropofagia e Educação na Pós-Modernidade ou Hegel entre os ameríndios. Vou tentar resumir rapidamente, ou melhor, eu vou ler a questão sobre a escola e vou pular o Hegel, tá? Pensar que a escola é uma instituição moderna por excelência, na medida em que, como dissemos, seu princípio paradigmático é a harmonização da adaptação às normas e a conquista da autonomia do indivíduo. nela o indivíduo torna-se ativo e, na medida do possível, autoconsciente na condição de partícipe de uma sociedade cindida em muitos sentidos, sobretudo porque parcialmente consciente e parcialmente alienado do seu caráter estritamente moderno, isto é, de uma época que tem de extrair de si mesma a sua normatividade, como diz o Habermas. E aí eu começo a falar sobre o Hegel. Veja, o Oswald, ele tem um... Quando ele vai desenvolver a antropofagia nos textos teóricos na década de 40, 50, ele cita pouco o Hegel, cita alguma meia dúzia de vezes, mas de uma forma muito... muito central. Além do fato de que o esquema que ele propõe, a provocação que ele propõe da antropofagia como o Welton Schaung, como visão de mundo, implica essa tríade da tese, antítese e síntese. A tese era o matriarcado, a antítese era o patriarcado e a síntese seria a época, a era do bárbaro tecnizado. Então, assim, eu acho que a gente não pode considerar como um elemento menor ou como um elemento desprezível essa referência a Hegel. Nesse, em Marco Zero, um dos alter-egos do Oswald, o Leonardo Mesa, ele fala a antropofagia tem importância, é um grande feito para os brasileiros que não conheciam Hegel terem chegado a uma concepção dialética do mundo através do homem natural e da devoração. Enfim, aí eu desenvolvo aqui nessa segunda parte do texto toda uma relação entre o Oswald e Hegel a partir dessa discussão que o Habermas propõe a partir do Max Weber, pensar a modernidade como, na época moderna, como essa cisão entre as esferas da vida e tal. E pensar que, de alguma forma, o que que o Hegel como um divisor de águas na filosofia, na história do pensamento, é uma constatação radical da temporalidade, da historicidade. Mas aí a gente tem o Habermas, ele vai analisar digamos um Hegel mais absolutista, o Hegel da totalidade e o jovem Hegel que vai ser aquele que vai inspirar os jovens hegelianos e eu colocaria o Oswald nessa perspectiva dos jovens hegelianos que adotam uma perspectiva radicalmente histórica, mas que procuram fugir de todo o historicismo. Mas eu vou pular tudo isso, aí tem a questão da tese, antítese, síntese, o homem natural tecnizado, dará, eu vou pular tudo isso e vou para a antropofagia contra o conformismo. É a última passagem, são duas páginas que eu, e a gente termina e vai para o debate que eu acho que é mais interessante do que eu ficar aqui perdido nessa, enfim, nesse redemoinho hegeliano, redemoinho dos conceitos do Hegel. mas tem uma questão que eu queria só afirmar é o seguinte, vou ler uma passagem do meu testamento, que é um diálogo que o Oswald traçou, teve em 1944, no final, em plena Segunda Guerra Mundial, e pergunta para ele se, ele fala, vou ler, ele fala, as contradições permanecem e se evoluam, e aí se pergunta, mas isso não tem fim? Aí ele fala, se eu fosse um antropófago transcendental, eu diria que não, a vida na Terra produzida pela desagregação do sistema solar só teria um sentido, a devoração, mas se bem que eu dei a antropofagia os fóruns de uma autêntica Weltanschauung, creio que só um espírito reacionário e obtuso poderia tirar partido disso para justificar a devoração pela devoração. É preciso parar nas análises históricas de cada ciclo, é preciso ver como tem razão os que acreditam no progresso humano e mesmo no apogeu, agora mais próximo do que nunca, veja, ele estava em plena guerra mundial, desse progresso. A guerra, os terrores do fascismo, o apelo às forças primitivas da humanidade, tudo isso só significa descalabro e morte para um ciclo, o ciclo individualista burguês, nunca para a humanidade, ao contrário, tudo vem a apressar a revolução perpendicular que se está processando em meio das mais violentas contradições nos países mártires, nos países algozes e mesmo nos países amortalhados pelo conformismo. Essa ideia que se aproxima de um certo sacrifício da humanidade que recai em atitudes bárbaras, em atitudes de pura violência, de pura devoração pela devoração, ela se concretiza no tema do sacrifício que é necessário para o progresso. E aí, no outro texto, o Oswald diz, ainda o matriarcado, ele afirma o homem flutua e flutuará sempre enquanto for homem nas dobras da dúvida, no mistério da fé e no imperativo da descrença, no abismo órfico que o acompanha do berço ao túmulo. Mas poder-se-ão por acaso negar os prodígios conseguidos através de guerras sangrentas, de sacrifícios trágicos, de entregas absolutas que começam a adorar os dias do século presente? Então, assim, na perspectiva do Oswald, há uma centralidade de uma natureza sacrificial da antropofagia. me parece que trabalhar isso é colocar esse hegelianismo na perspectiva de uma crítica antropológica e filosófica que, por ele, era desconhecida na época. A gente vai encontrar isso a partir de Lévi-Strauss, Pierre Classi ou em Bataille, que era contemporâneo dele, ou em Derrida e outros autores. E eu espero trabalhar isso nesse próximo semestre, meu curso vai ser sobre isso, vai ser Oswald, Nietzsche, Bataille e Hegel. Eu vou trabalhar esse tema, vou dar continuidade a essas reflexões que eu estou apresentando aqui como um início, digamos, dessa reflexão. Mas, para terminar, então, para situar essa discussão com relação à educação e ensino de filosofia, eu vou ter que ligar aqui o carregador, senão vai desligar o computador. Vou retomar o texto aqui, a leitura do texto, porque a educação é vulgarmente tida como salvação da pátria. A palavra educação, sobretudo se referida à escola, é costumeiramente usada numa retórica idológica do cálculo à direita e à esquerda. Uma frase atribuída a Paulo Freire também costuma ser usada para tentar amenizar inutilmente esse voluntarismo educacional. não sei se a gente vive se deparando com essa frase do Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Eu procurei onde está essa frase na obra do Paulo Freire, eu não encontrei, se alguém souber, ou de repente é uma frase atribuída a ele. Mas, enfim, para fazer justiça à sua obra, toda marcada pelo esforço em distanciar-se de qualquer voluntarismo, seria preciso acrescentar que é o trabalho e a mediação do próprio mundo que, segundo Freire, dá sentido a educar muito das pessoas. Então, não é a educação, as pessoas transformam o mundo, quer dizer, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Quer dizer, que educação que muda as pessoas? Não é qualquer educação que muda as pessoas, é uma educação mediada pelo trabalho, e pelo próprio mundo, não educar mútuo das pessoas. Então, pensar a educação como tendo a finalidade última de mudar o mundo é, em certo sentido, parte da ideologia do funcionamento da escola moderna, iluminista, pública e republicana. Uma escola que conhecemos muito pouco, apenas parcialmente, dada a irresponsabilidade secular das elites políticas do Brasil. Uma ideologia que a obra do Freire ajuda a analisar e a criticar. Na proposta freiriana de uma educação transformadora, estão em questão ainda as nossas próprias noções de transformação de temporalidade de mundo. A antropofagia oswaldiana também fornece elementos para pensar nesse sentido, na medida em que nos força a redimensionar os conceitos e a sintaxe mesma que presidem o discurso da salvação do mundo pela educação. Para retomar a questão do comum e do conformismo, eu menciono os três primeiros aforismos do Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Se a gente leva a sério o hegelianismo do Oswald, a natureza antropófaga comum aos seres e, eventualmente, não apenas os seres humanos, a legalidade histórica metafísica, essa legalidade tem que ser conquistada pela humanidade. Ela pressupõe sacrifícios, rupturas, revoluções. Quando a gente pensa nessa ideia de que a antropofagia é uma expressão mascarada de todos os individualismos e coletivismos e religiões e tratados de paz, a antropofagia então seria como uma expressão provisória de uma síntese possível que não está dada em lugar algum, que não está garantida em nenhuma das suas expressões até aqui possíveis. A disjunção tupi ou notupi aparece precisamente como uma questão, como um problema, um desafio em aberto e não como uma solução mágica. é nessa indecisão que reside o maior inconformismo pedagógico da antropofagia. A antropofagia não oferece mas também não impede a extração de nenhum conforto, de nenhuma receita política ideológica. Mas ela não é só a crítica ou a deglutição dos valores do Ocidente, mas é sobretudo uma análise da autodestruição ecológico-sacrificial capitalista a partir da afirmação de valores e ritos das culturas ameríndias. E é interessante também lembrar que na época do Oswald a questão ecológica ainda não era uma questão, não era uma perspectiva, um horizonte problemático urgente e eminente. no final da Revolução Melancólica, o marco zero, a diretora da escola de Bartira, povoado fim da linha e fim do mundo, declara todos os sacrifícios vão de florir um dia. Acho que nada melhor para encerrar essas digressões hegelianas do que citar essa ideia de uma reconciliação do sacrifício. Mas acho que essa é uma questão que a gente precisa analisar fazendo continuando um diálogo com a filosofia contemporânea que pretendo fazer com o Batai, que é um outro famoso nittiano-hegeliano, um hegeliano meio não-hegeliano, em que o Derrida chama atenção para a lição do riso cômico perante a Aufhebung, que nos abre a experiência do sagrado e do sacrifício desvairado da presença e do sentido. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu considero que é interessante pensar a antropofagia oswaldiana menos do que digamos como uma espécie de de uma tradução de um de uma assim, mais como um problema do que como uma solução, mais como uma antevisão de problemas que nós temos de repensar as nossas noções de progresso em diálogo com as nossas leituras do que a gente do que a gente pensa que são as comunidades indígenas, as culturas indígenas, o pensamento ameríndio e tudo mais. Então, assim, esse é um... A gente está aí no olho do furacão dessa questão. Eu botei só... Eu trouxe um bando de elementos aqui para a gente discutir. Espero que... que... Enfim, que esses elementos sirvam no caldeirão aí para uma discussão. Eu agradeço a atenção, a paciência de todo mundo. Felipe, obrigado demais pela sua exposição, pela sua fala. E nós temos aqui já algumas observações, de algumas questões no chat, mas antes de passar para a participação do pessoal, uma pergunta pode ser uma bobagem, mas, enfim, só a título mais de curiosidade, você... ou saber o que você pensa sobre isso. Você acha que nós podemos pensar o Oswald de Andrade como um filósofo, um filósofo brasileiro? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O Oswald, ele foi um globetrotter, ele atacou, ele era um jornalista, ele era escritor, poeta, literato, político, se candidatou, inclusive, a deputado. ele foi um militante durante os anos 30, um militante de esquerda, e ele foi também um filósofo, no sentido em que ele escreveu textos filosóficos. Você pode considerar esses textos ruins, mas são textos de filosofia. Ele escreveu um texto, A Crise da Filosofia Messiânica, que foi uma tese que ele apresentou para concorrer a uma cadeira de filosofia na USP. Eu até hoje não sei quem, dizem que foi o Cruz Costa que entrou nesse ano, mas eu não consegui confirmar essa ideia, essa informação. Mas, enfim, o importante é que ele também tem um boato, tem uma certa lenda de que teriam proibido o Oswald de participar desse concurso, as pessoas não queriam que o Oswald participasse, e que aí decretaram que somente quem tivesse formação em filosofia poderia prestar o concurso para a cadeira de filosofia, mas não é verdade. Pelo que eu apurei até agora, o fato é que a USP decretou isso para todas as áreas, e por acaso, por azar, foi na época que o Oswald estava concorrendo a essa cadeira. Tanto que a tese dele foi publicada pela USP, ou seja, ele apresentou a tese, a tese foi publicada, mas essa normativa de em cima da hora acabou impedindo que o Oswald prestasse o concurso. Mas, enfim, ele prestou um concurso para filosofia, um texto de filosofia, e ele continuou escrevendo textos de inspiração filosófica, enfim. Eu considero que ele é um filósofo, e um... É isso, um filósofo que é, se você quiser, um autodidata, ele não fez curso de filosofia, mas ele... teve interlocutores importantes, no início do século XX, ele foi um interlocutor, recebeu o Conte de Kessling aqui, o Conte de Kessling na época era um filósofo muito renomado, um alemão, um filósofo renomado, hoje em dia ninguém conhece o Conte de Kessling, mas, enfim, ele foi amigo do Alberto Camus, teve uma aproximação grande com o Alberto Camus, trocou muita figurinha com o Alberto Camus, enfim. A questão é que a filosofia do Oswald é uma filosofia ensaísta, é uma filosofia livre, é um livre pensador, não é uma filosofia acadêmica, é uma filosofia de um gênio, um cara genial, genial, que lia, tem uma outra coisa também que é importante, que eu fui na Unicamp fazer uma pesquisa nos arquivos do Oswald lá na CEDAI, no Centro de Documentação Alexandre Olalho, e o que sobrou dos livros do Oswald lá, você vê que os livros estão todos lidos, anotados pelo Oswald, então, assim, ele é um cara que ele lia as paradas, ele era um cara estudioso, você vê as anotações, ele era um cara que, ao contrário do que dizia, que ele falava as coisas de orelhada, que ele, de segunda mão e tal, não, ele era um cara que era bastante aplicado, no sentido da lei, ele tinha lá o Fraser, ele tinha uma, ele tem, tem no, na CEDAI tem o, no CEDAI, no Centro de Documentação, tem uma lista que a Marília de Alquimim, a última esposa dele, fez dos livros que ele tinha na estante, e ele tinha uma série de livros de antropologia muito interessantes, ele tinha o Metrô, ele tinha o Fraser, ele tinha, ele é um cara que lia, que ele conhecia, ele sabia do que ele estava falando, né, então, assim, e por isso, hoje, a gente lê os textos dele e a gente se admira com a quantidade de insights interessantes que ele tem sobre esses temas que, eventualmente, um antropólogo profissional não teria por conta, né, dos pruridos da profissão, o Oswald, como não tinha essa, né, esse, esse compromisso com a profissão da antropologia ou da filosofia, ele se arvorava, né, especular, e especulava muito bem, tinha insights muito interessantes, importantes que a gente continua hoje trabalhando, fazendo dialogar com a antropologia, com a filosofia, né, a antropofagia oswaldiana, essa ideia de, eu acho que uma das coisas mais impressionantes, né, mais bacanas do pensamento brasileiro, e essa ideia de pensar o Brasil, pensar os brasileiros, não ficando preso a categorias de determinadas representações, por exemplo, não sei o que você pensa, mas poderíamos aproximar de alguma maneira ou pensar essa antropofagia do Oswald a partir de uma, de uma, de uma ontologia, por exemplo, mas uma ontologia que não, não, não ficasse presa à metafísica, por exemplo, né, uma ontologia não metafísica, você acha que é possível pensar ou é uma viagem? Tem aquela piadinha clássica, né, de que quando o Oswald foi prestar esse, que ele queria prestar esse concurso, que o Antônio Cândido disse para ele, mas Oswald, você não sabe nada hoje em dia da crítica à fenomenologia odierna do Russo, não sei o que, não sei o que, aí o Oswald falou assim, hoje o problema da ontologia, hoje o problema não é a ontologia, o problema é a odontologia, não sei, a ontologia do Oswald é a odontológica, é da mordida do, é a antropófaga, mas, assim, brincadeiras à parte, me parece que a gente pode e deve, né, fazer aproximações do Oswald com vários pensamentos, pensadores que eu acho que dão, que são afins, né, à perspectiva do Oswald. Então, é isso, Batai é um, a discussão, né, do hegelianismo é outra, Nietzsche é outro autor que é importante fazer, tentar repensar o Oswald a partir das conexões que ele mesmo propôs com o Nietzsche, com o Hegel e com essa e com essa inspiração, né, que advém, que vem das culturas ameríndias. Então, assim, o Alexandre Nodari, o Viver de Castro, Beatriz Azevedo, tem várias pessoas que buscam apresentar de modo um pouco mais sistemático, né, o pensamento do Oswald, não sei se mais sistemático, mas enfim, apresentar a potência filosófica mesmo do pensamento do Oswald, né, e aproximando eventualmente de, sei lá, que ser o Deleuze Guattari e tal. Enfim, né, a gente, a ideia é que, é, é isso que eu, me parece que o Oswald, ele colocou desafios, né, provocações para serem pensados no futuro, né, e esse futuro, ele ainda é o nosso futuro também, né, ele é, ele é essa, assim, são provocações para fazer dialogar os insights do Oswald com o que a antropofagia nos traz, o que, o que a nossa, a nossa reflexão filosófica, né, atual considera eventualmente importante, né, então, assim, eu coloquei todas essas questões com relação ao conformismo, né, na educação, né, me parece, sim, me parece que a filosofia, por exemplo, na escola, né, no ensino médio, é, é isso, né, a gente tem aí uma lei que diz que a gente tem que, trabalhar na filosofia, em todas as disciplinas, a cultura e a história indígena, né, qual o sentido filosófico de fazer isso, né, bom, me parece que o Oswald é um, é uma referência fundamental, eu acabei de publicar na revista Cult, né, um textinho, em que eu articulo o Oswald e o Silvio Romero, né, nessa ideia de que essa é uma tradição do nosso pensamento, isso não é algo, não é um modígio, não é, sabe, não é porque agora virou moda viver de castro, multinaturalismo, ou o que seja, não, isso é uma tradição do pensamento brasileiro, do pensamento filosófico brasileiro também, que foi deixado de lado por uma certa perspectiva de profissionalização, de uma certa concepção de o que é fazer filosofia rigorosa e tudo mais, né, mas se a gente olha para o passado, essa necessidade da gente pensar a filosofia nos trópicos, né, em diálogo com a sua especificidade da nossa, né, da nossa vida, da nossa existência, da nossa, né, da nossa condição de um país que é um país que só existe porque dizimou, porque destruiu, porque aniquilou grande parte da população indígena e não reconhece a herança indígena que está nas nossas veias, né, então, assim, eu acho que essa é uma questão fundamental para a filosofia hoje e na escola, né, e na academia também. Eu vou te passar aqui algumas questões, né, que as pessoas colocaram. A Shirley, a Shirley diz o seguinte, segundo o perspectivismo ameríndio, verificado por Eduardo Viveiros de Castro, Os animais são humanos mortos e nós somos animais mortos. O ciclo se repete, daí a antropofagia, pois somos onívoros. E aí, ela segue dizendo a Shirley, em abstração na arte dos índios brasileiros, o potiguar Antônio Bento criticou a concepção de seu amigo Mário de Andrade sobre a cultura indígena, mas ainda assim dedicou seu livro a ele. Fique à vontade se quiser comentar. Oi, Shirley, obrigado pelos comentários. Essas são duas questões, uma é a questão da relação dos humanos e dos não humanos, dos animais, e enfim, essa ideia de que de um sistema geral de predação e tal, que é constitutivo da teoria, parece, da teoria do multinaturalismo, do perspectivismo do Eduardo de Castro, ela é bem interessante, eu acho que não tem como negar que há uma relação de predação, de predação potencial nos mitos, nos ritos, na forma como o xamã, o pajé, pensa e atua para a cura ou seja lá para o quê, não tem como negar que essa troca de papéis, essa troca de perspectivas de possível predação está presente. Há uma crítica hoje, já há algum tempo, ao viver de Castro, que é de fazer disso uma espécie de princípio metafísico, precisamente, como se as pessoas vão dizer, não, o índio sabe que o jaguar é o jaguar, quer dizer, a força potencial de ameaça do jaguar como sendo eu sou o jaguar para o jaguar que vira um humano e tal, essa é uma questão que está em discussão aí, o viver de Castro defende que de modo bastante refinado, sutil, a pertinência dessa, digamos, dessa perspectiva como uma perspectiva metafísica, uma perspectiva, uma outra forma de pensar a identidade e a relação do eu e do outro, uma outra forma de pensar a relação entre os seres, etc. qual o alcance disso, tudo isso está em discussão, eu sou cada vez mais, estou cada vez mais, cada vez me 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 pronuncio menos sobre essas questões muito polêmicas, muito polêmicas, assim, né, e eu me contento mais em pensar que, de fato, assim, ligando com essa segunda questão, eu estou mais interessado nesse diálogo entre o próprio potiguar, entre o próprio araueté, entre o próprio, entre os próprios indígenas e a nossa cultura, então, a gente tem, né, indígenas que hoje estão aí se colocando no cenário intelectual, artístico e tal, e que eles, e elas mesmas estão dialogando aí com essas teorias todas, com essa, com esse, né, com essas apropriações dos indígenas que foi feita pelo Mário Landrade, pelo Oswald, e tudo mais, e eu acho que daí é que sai uma coisa mais interessante do que eu ficar dizendo o que é e o que não é, assim, eu não sou nem antropólogo, né, então, ainda é pior, né, o filósofo que aí, de alguma forma, afirmando, se, dizendo como é que o indígena pensa, assim, eu acho que hoje em dia me parece muito mais simpática a perspectiva do diálogo, da tradução, né, de uma, de uma escuta, né, do que de você dizer o que que o outro, como que o outro pensa, como que o outro, como que o outro pensa a própria, né, a própria relação, né, o próprio ponto de vista, como diz o Eduardo de casa, eu, eu tenho ficado cada vez mais, assim, ressabiado com esse tipo de perspectiva, né, é isso, mas acabei de, acabei de, aproveito para fazer um anúncio, acho que a maioria aqui de vocês já sabe, né, que, que a gente, acabou de, eu e o João Camilo Pena, professor da letra lá, aqui do UFRJ, a gente publicou um dossiê na revista das questões lá da UNB, sobre antropofagias futuras, e a gente convidou uma série de, de autores, de várias áreas distintas, então, a gente tem antropólogo, a gente tem literato, filósofo, a gente tem uma série de, de autores que, que tem perspectivas muito distintas acerca dessa, dessa questão da antropofagia, eu diria que talvez a maioria delas está próxima perspectiva multinaturalista do viveiro de Castro, mas tem perspectivas que se distanciam também e são bem interessantes também, né, eu acho que é, é um diálogo, um debate bastante rico que está acontecendo hoje, e que é extremamente importante, nesse, no sentido que eu falei, né, no texto que eu lia, né, de você, em vários sentidos, né, no sentido de, de um, de uma, de uma atenção para com as culturas indígenas e uma defesa, né, das culturas indígenas e também no sentido de uma, é pensar o que que essas culturas, né, nesse diálogo com a filosofia, nessas perspectivas de interpretação da antropologia, o que que ela, o que que essas perspectivas nos trazem como, enfim, elementos de superação da, da miséria em que a gente se encontra, né, na nossa miséria espiritual, social, econômica, política, sobretudo. Tem uma outra questão aqui do Caio, do Caio Solso, do Conversações Filosóficas, um abraço, Caio, ele pergunta o seguinte, da economia restrita à economia geral, como fica a desconstrução de Derrida e sua leitura de Batai, dá para aproximar do Oswald? Pô, podia fazer uma questão mais facinha, né, Caio? Valeu. Oi, Caio, tudo bom? é isso que eu vou, na verdade, trabalhar esse semestre agora, quem quiser aparecer lá no meu curso, esteja, esteja convidado, convidada, eu vou trabalhar isso precisamente, essa, né, essa relação Nietzsche-Hegel no Oswald e no Batai, me parece que sim, me parece que, é, toda, toda a discussão do comunismo primitivo no Oswald, se aproxima dessa discussão da economia geral do Batai, essa ênfase que eu acabei de apontar aqui sobre a dimensão sacrificial do progresso no Oswald, né, se aproxima de toda a discussão do sacrifício em Batai, né, eu acho que sim, eu acho que aí a gente tem, né, a gente tem uma coincidência muito grande de dois autores que estavam pensando na mesma época, questões muito próximas, de maneiras muito distintas, né, com um background, com uma, né, com uma formação intelectual, uma ambiência cultural bastante, assim, nem tão bastante, né, porque na verdade tanto o Batai como o Oswald estavam ali naquele caldeirão das vanguardas, né, no surrealismo da Paris dos séculos, dos anos 20, né, mas digamos que, sobretudo a partir dos anos 30, cada um vai para, né, se desenvolve, enfim, é uma outra ambiência, né, a São Paulo do começo do século 20 e a França do Batai no início do século 20, apesar desse elemento comum que são as vanguardas, eles são universos totalmente distintos, mas tem esses elementos que são fundantes, né, que são cruciais para os dois, que é Nietzsche e Hegel, Nietzsche e Hegel, e esses conceitos, né, de um certo, de uma certa, um horizonte utópico comunista, né, e a partir de uma intuição de que o progresso se dá através do sacrifício, né, então eu acho que é dar pano para a manga, é o que eu vou, o que eu pretendo trabalhar proximamente agora. Vamos aqui para a última, uma última questão, que é da Esther, um beijo na Esther, ela pergunta o seguinte, já que você falou que você fez o texto, né, para um evento em 2018, ela pergunta, sobre a escola, sua função, tanto para o comum quanto para o indivíduo e o conformismo, considerando tudo o que se passou entre o início de 2018, né, 2018, e agora, algo mudou no seu entendimento, Felipe? até porque, você também comentou, a Esther, lembra aqui que, você comentou, falou aí no seu texto que a educação, a educação não, não salva ninguém, mas de alguma, de alguma maneira, ela, ela cria condições para, para possibilidades de vida que, que não se conforma, né, a, a situação vivida, a toda uma miséria individual, enfim, não, com certeza, Esther, beijo, é, obrigado pela pergunta, eu, é, não, eu diria que, que, que o que aconteceu de 18 para cá, é que, a, a natureza dramática do problema se, radicaliza, se radicaliza, na medida que a gente tem uma regressão, né, na esfera política, né, um avanço de forças extremamente reacionárias, conservadoras, né, um, uma, um desinvestimento de toda a ordem, né, financeiro, intelectual, espiritual, né, na educação, né, na medida em que a educação vira um, um, um cenário, né, produzido, patético, artificial, de guerra ideológica, né, todas essas questões que foram colocadas se tornam ainda mais dramáticas, né, ainda mais desesperadoras, né, é, e, então, assim, mas a, 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 sei lá, talvez, é isso, né, talvez, o cenário de desolação torne ainda mais patente a necessidade que a gente tem de buscar alternativas, né, de buscar, é, assim, a debacle, né, a, a, a transformação, a, 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 a piora, né, desse cenário, que, que é um cenário que já era terrível, porque se a gente pensa, né, que, no Brasil, né, o Brasil tem um dos piores índices, né, educacionais do planeta, né, então a gente já tinha um déficit enorme, né, com políticas públicas que, 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 enfim, que, né, que valorizavam a educação, por mais críticas que a gente possa ter aqui, ali, ao Reúne, não sei o quê, mas eram políticas públicas que, que de alguma forma, né, buscavam, né, alguma melhora, né, por mais contingenciamento que a gente tivesse no passado, né, no orçamento voltado para a educação e tal, né, por mais dificuldades que a gente tivesse, que a gente tenha tido, né, pelo menos tinha um discurso, tinha propostas, né, tinham, né, as políticas afirmativas, né, tem algum, né, tem um, com esse cenário de, disputado, né, de busca de melhoria, né, já era difícil, já era um cenário muito preocupante, por conta de um déficit histórico milenar que o Brasil tem, né, comparado com outros países, mesmo países da América Latina muito mais pobres que o Brasil, né, então, assim, se já, se já era difícil, isso agora está muito pior, né, a gente está num cenário realmente de, de terra arrasada, né, enfim, a gente tem professores sendo perseguidos pela polícia federal, só, a gente está num cenário, assim, inimaginável, de, de, um contexto de, de, de guerra contra a educação, de guerra contra o pensamento livre, de guerra contra uma formação emancipatória, né, o que se quer é espalhar colégio militar pelo país inteiro, né, tudo, virar tudo soldadinho, né, então, assim, a gente está ferrado, né, então, acho que o cenário só piorou, né, é, e aí tem essa questão, né, de, bom, como o Oswald dizendo lá, né, em 1944, ainda um ano para terminar a guerra, o Oswald dizendo lá, bom, todo esse cenário de desolação, é, nos força a ver, né, que, é, através desses sacrifícios, vem alguma coisa importante, né, vem, vem um, né, um progresso possível, né, bom, se a gente, se a gente desiste de acreditar nisso, a gente, aí, aí, danou-se, mas aí que está, como eu tentei mostrar também no meu texto, né, que esse, esse progresso não está dado, ele não vai aparecer, assim, como um mero, né, uma mera, um mero outro lado da desgraça, né, ele, a gente tem que lutar por ele, né, ele tem que ser conquistado, né, é, e, e a questão é, quem sabe a gente consegue conquistá-lo, superando, né, algumas ilusões que a gente carrega, né, é, ilusões iluministas que até hoje não se cumpriram e provavelmente não vão se cumprir, né, então parece que tem alguma coisa errada com esses princípios, né, iluministas, né, em que a gente enche a boca para falar sobre a democracia, o Estado de Direito, é, né, a justiça social e não sei o quê, é, claro, né, ruim com a democracia, pior sem ela, né, o problema é que a democracia burguesa, né, e todo, e todo o aparato institucional, né, que, que supostamente deveria garantir, né, a paz social, a justiça, menos, menos desigualdade, menos violência, durante, aí, um par de séculos não tem garantido, muito pelo contrário, né, o processo de canibal, né, o processo canibalesco, né, do desenvolvimento econômico capitalista, ele é muito mais voraz do que qualquer contrapartida institucional de garantia dos direitos, parece, é muito complicado tudo isso, né, porque ao mesmo tempo, né, pô, a gente tem que, né, defender o direito, o direito, né, as instituições, pelo amor de Deus, a gente está diante de um, né, de uma ameaça de um sistema nazi-fascista, né, então, a gente tem que defender o direito, a gente tem que defender as instituições burguesas, né, o STF, tem que defender tudo isso, agora, é, é isso, todas essas instituições não foram suficientes para, é, para evitar que uma extrema direita chegasse ao poder da forma que chegou, e a gente está, é, e a gente está aí testemunhando um grande genocídio, né, é, é difícil, né. Querido, chegamos ao fim do nosso encontro, gostaríamos de agradecer demais a sua fala, a sua exposição, foi muito bacana, é, é curioso, eu sou, eu sou um curioso em relação ao literário, em relação ao literatura, mas é, é muito bacana quando a gente se depara com escritores, que são verdadeiros pensadores, e que fazem nos seus textos, né, nos seus escritos, nos seus livros, é, vamos, não sei se seria correto dizer isso, mas um tipo de, de escrita literária, que se aproxima demais de questões, ou nos apontam questões filosóficas, sabe, é, nós temos vários no Brasil, obviamente fora do Brasil, não estou descobrindo a roda, mas eu estou dizendo que, é, nós podemos, por vezes, estudar, esses escritores, fazendo sempre uma, uma conversação, uma interlocução com, com a filosofia, né, eu costumo dizer que, a filosofia, história, é, o teatro, né, a arte, e a literatura, é como se fossem irmãs, siamesas, né, nasceram grudadas, uma na outra, e, 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 é, o Raduan Nassar, por exemplo, formou em filosofia, fez literatura, né, escreve literatura, Michel Tournier, escritor francês, formado em filosofia, e ele escreve, escreveu, escreve, acho que está vivo ainda, é, literatura, então, isso é muito, isso é muito bacana, e, 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 e mostra a importância de, de um professor de filosofia, por exemplo, mergulhar, na questão literária, e o contrário também, né, a, professor de literatura, por exemplo, mergulhar, em questões filosóficas, que são apontadas, por exemplo, que é possível apontar, nos textos literários, como é o caso, por exemplo, que você disse muito bem, do, do Oswald de Andrade, né, enfim, muito obrigado, foi muito bacana, e agradecemos demais, a, a sua fala, agradeço a todos, e a todas que ficaram com a gente, até agora, e, você tem um tempinho aí, para se despedir da gente, muito obrigado, tá bom? obrigado a você, Alex, Caio, pessoal todo que está aí, Selineide, Enzo, é, bom, foi um prazer, é, eu, é terrível, até a gente vai terminando, e vai pensando em uma opção de coisas, né, que podia desenvolver a partir daqui, né, isso que você acabou de falar, Alex, a questão mesmo da, né, de uma tradição mesmo, do pensamento filosófico brasileiro, que desenvolve uma reflexão sobre um pensamento próprio, sempre colado na literatura, né, então, o Bento Prado Júnior, o Paulo Arantes, né, é, 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 em diálogo também com a literatura, né, filosofia em diálogo com a literatura, o Bento Prado Júnior, o Benedito Nunes também, enfim, vários outros, é, é, e aí dá vontade de a gente retomar, é, é, repensar esse diálogo, né, que foi colocado lá pelo Paulo Arantes, o Bento Prado, sobre a filosofia brasileira e a literatura e tal, mas, enfim, foi um prazer, esse texto, ele deve ser publicado, o Silvio está organizando um livro, é, não sei a quantas anda, mas em algum momento esse texto vai ser publicado, é, é isso, muito obrigado e, foi um prazer aí participar desse, dos agenciamentos contemporâneos. Falou, querido, muitíssimo obrigado, boa noite e, a gente se vê por aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Tchau.